A polícia está investigando uma execução que aconteceu por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira. Foi no centro lá da cidade de Surubim. A vítima, o jovem Juan Rodrigues de Lima, tinha 22 anos de idade. Ele estava batalhando para tirar a carteira nacional de habilitação e estava inclusive tendo aulas lá no centro da cidade, no veículo da autoescola. De repente foi surpreendido. Quando saiu do carro, três indivíduos encostaram e o executaram com vários tiros. Estou aqui com um familiar da vítima, que prefere não ter o nome divulgado. Amigo, ele estava lá no centro da cidade e parece até que os caras sabiam que ele iria sair do veículo naquele momento, quando o executaram. Os três caras, as imagens são nítidas, eles chegam e os três meio que cercam ele. Ele fica meio que encurralado ali na porta do veículo e os três atirando, amigo. É isso aí, né? Desceram atirando num rapaz. Infelizmente, ele estava tentando tirar a sua primeira habilitação. Com 22 anos de idade, não conseguiu realizar esse sonho dele, né? Infelizmente, aconteceu muitos assassinatos aí nos nossos estados, nos nossos regiões. Vamos ver se a polícia tem providências. Aquelas são as únicas imagens que a polícia conseguiu capturar, justamente, da chegada dos indivíduos, quando o executaram? Ou a polícia tem mais imagens que mostram o veículo que os indivíduos utilizavam? Ou seja, o momento também que eles chegaram lá na rua para montar, justamente, a tocaia para assassinar o seu parente? Eu acho que a polícia que vai providenciar essas coisas, né? Deve estar em sigilo para não prejudicar. E vamos ver se vai fazer justiça, né? Um menino bom, trabalhador, ou teve, em algum momento, envolvido em algo errado? O que eu saiba, é um menino bom, sossegado, calmo, não bebia. Aí acontece, né? E o que vocês da família imaginam que tenha sido a motivação desse assassinato? Os caras não tiveram cuidado de, enfim, aparecerem nas imagens e tal. Tudo bem que eles cobriram a cara, né? Os três estão encapuzados, mas não tiveram cuidado, porque poderiam escolher um segundo momento, pegar ele num vacilo numa rua deserta, né? É isso, né? Que ele caminhou de noite a noite, deu uma caminhadinha dele. Infelizmente, ninguém sabe, ninguém tem nenhuma suspeita de nada. E como foi que vocês souberam da morte dele? As imagens começaram a viralizar nas redes sociais, e aí vocês o reconheceram, foi isso? Foi isso mesmo. Quando eu vi a foto, aí eu fui lá, ele ficar. Quando chegar lá, era o corpo dele mesmo. E familiares todos arrasados, não é pra menos, né, amigo? É isso aí, todo mundo arrasado, né? Quem aqui quer perder um parente com 22 anos de idade, um menino bom, as coisas dele é tudo bonzinho, tudo certo. Infelizmente, não aconteceu isso com ele. Tinha alguma atividade, já trabalhava? Não, não. Ele tava tirando habilitação pra comprar um carro, pra fazer Uber. Ou seja, ia tirar na atividade remunerada, né? Justamente pra poder trabalhar com o veículo de aplicativo. É isso aí. É, e vocês não têm qualquer suspeito do crime? Não tem como reconhecer os três caras encapuzados, né? Não, não, não. Não tem nem como, nem nada de suspeita de nada. Ele residia lá mesmo, em Surubim? Residia em Nazaré da Mata. E por que optou por tirar a CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação, em Surubim? Tem parentes por lá? Tem, a mãe dele mora lá comigo. Aí ele mora em Nazaré com a mulher dele lá. Já casado? Era. Tem filho? Tenho, tinha um enteado. Bom, mas quem souber, quem reconhecer esses indivíduos, né, o telefone do Disque Denúncia Gréste, 81 é o DDD, 3794545. Você também pode entrar em contato com a divisão de homicídios aqui de Caruaru, que o pessoal canaliza qualquer informação para a delegacia lá de Surubim. É só entrar em contato com o 81, que é o DDD, 994887042. Vocês têm esperança de que o crime não vai ficar impune. O crime vai ser desendado. Espero que sim, né? É o que todo mundo espera, né? Para a gente entender, você falou que ele morava em Nazaré da Mata. E ele morou, no caso, nasceu em Surubim, morou até um certo tempo em Surubim, depois foi para Nazaré da Mata fazer moradia para lá, foi isso? Ele morava em Recife. Aí foi morar em Natal com o tio dele. Aí depois arrumou essa menina e foi morar em Nazaré da Mata. Foi uns seis meses que ele morava lá. Mas a sua esposa é natural lá de Surubim? É isso. Quando eu pergunto isso, amiga, era justamente para saber, será que o cara não fugiu da cidade, né? Se envolveu em alguma confusão para lá e fugiu da cidade. Mas isso aí vocês descartam? Descartam isso aí, não. Que a gente saiba, não. Pois é, nosso sentimento de pesar, viu, amigo? O pessoal da polícia disse quantos tiros o atingiram, porque vendo lá as imagens, alguém chegou a comentar que foram para mais de 20 tiros. É, foi isso. O pessoal falou que foi isso. Obrigado, amigo. Então está aí, né, gente? Rapaz de 22 anos de idade que, infelizmente, acabou sendo executado no centro, lá da cidade de Surubim, repetindo aqui o nome da vítima, Juan Rodrigues de Lima, apenas 22 anos, que acabou sendo assassinado com vários tiros e o corpo foi encaminhado aqui para o Instituto Médico Legal de Caruaru. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.